Alô, Papel e Café Chufolinho Segura, Raquel Alô, Cabecinho Ei, ei, me dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade É que eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você bebe Esquecer a zeita Não vai ver se você aceita E você tá toando tão mal Nessa superação digital Quem sabe quando? Agora sorri, agora se bebendo Agora ir dançando Mas no outro dia Ela dorme chorando E dorme chorando Estou aí dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda dorme me ligando Eita, porrozinho Bom, antes de dançar Turma, boa de tangará Pastel de tangará Tem que querer Tem que dar like Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Não vai ver se você aceita Não vai ver se você tá toando tão mal A som digital Você tá tocando?! E é história� sorrindo A história amendo E é história esmento E des faded A história é dançando E dorme chorando E까-feen E dorme chorando Mas é história sorrindo, história dançando E dorme chorando, e dorme chorando E dorme chorando, e dorme chorando E ainda acaba me ligando Querer Alô, meu Lorde Alô, aqui da nossa fã do Albi Você quer, quer um cafezinho? Tem chegada mais uma História sorrindo, histórias bebendo, histórias dançando Mas no outro dia, ela dorme chorando E dorme chorando Estarei dançando